Tudo bom, pessoal? Hoje, sexta-feira, temos o quê? Vídeo de resposta aos haters. Semana passada não teve, eu resolvi gravar um outro tipo de vídeo pra vocês, de vídeo ou não, de vídeo. E hoje tem essa seleção aqui. Eu tentei pegar uma meia dúzia aqui, porque juntou duas semanas aí que eu fui juntando aqui. Eu separei aqui quase uns 15. A chinela vai cantar mesmo. Temos aí material pra semana que vem também, mas vamos deixar aqui um de cada vez. Vamos tentar responder um por um aqui hoje, desses cinco ou seis aqui que eu separei. Vamos lá. Começamos com Cleitinho Mirella. Não, Milella. Milella. Eu entendi Mirella. É, 93. Cleitinho Mirella, 93. Oxe, desde... Ele escreveu desde... D-I-S-D-E. Quando agora pode fazer bullying, B-U-L-I-N. Caramba, com anão. Quem fez bullying com anão, Cleitinho? Não gostei do seu comentário do vídeo, V-I-D-I-O. Muito bom, Cleitinho, sobre isso. Anãos são pessoas normal... É, serão pessoas normais, como nós. Sim, um pouquinho menores, mas são como nós. Pode fazer filho normal também. Minha sogra é a Noa... A Noa? Sua sogra é a Noa? E minha mulher é normal. Então a sogra é a normal? Eu não entendi aqui, Cleitinho, o que você quis dizer. A sua sogra é a Noa? E a sua mulher é normal? Então quer dizer, se a sua mulher é normal, a sua sogra é a normal? É isso que você disse aqui, Cleitinho? Tu é muito burro e imbecil. Bom, tá bom, Cleitinho. Você ficou choteado, mas enfim. Feliz por você ter uma sogra à Noa. E, nesse caso, dos males o menor, não é verdade? Pegou aí, Cleitinho? Jaselito Silvano 1. Você parece um boneco inflávio. O que é um inflávio? I-N-F-L-A-V-I-O. E ele ainda colocou o acento no A, né? É um inflávio. Sentado aí nessa cadeira de M. Acorda, seu otário. A vida tá aí. E Lula é o melhoro. É o melhoro? Nossa. Nós temos aqui ideologia de gênero até na palavra melhor. É o melhoro. Como é que pode? Presidente que o Brasil já teve. Hum. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Essas fake news... Nossa senhora. Fake, ele escreveu assim. F-I-Q-U-E. News, ele escreveu N-I-U-S. Exatamente como você lê. Fake news. Foi isso que ele escreveu. Animão, burrão. Essas fake news que falam é tudo de mentira pra atingir ele. Acorda, mané. Tô acordado. Tô acordado, jazelito. Eu só fiquei querendo... Fiquei curioso aqui pra saber o que era um inflávio. Talvez você quis dizer inflável. Mas você escreveu inflávio. O flávio não tem nada a ver com isso aqui. É. Realmente. Vamos lá, próxima. Hoje foi o pessoal selecionou aqui só o pessoal... Só o povo bacana aqui. Mas vamos lá. Professor Pasquale, que não nos escute. Não. Leleia Maromba. Mas não é... Não. Porque assim, a Leleia... Tá escrito Leleia Maromba. Deve ser Leleia Maromba. Da Bahia. Mas ficou Leleia Maromba. Leleia Maromba. É, tá bom. Eu quero te fazer uma pergunta. E você pode ser muito sincero comigo, tá? Tá. Eu tenho um sobrinho que é cozinheiro da dona Leide. Nossa, quantos detalhes, né? Até o nome da moça. Tá lá já faz nove anos. E ele é casado e tem seis filhos. E a mulher dele tem mais dois. Nossa, tá parecendo um problema de matemática isso aqui, né? Tem cinco bananas. Dois leitões. Uma perereca pendurada na parede. Ah, nunca nem vi. Vamos lá. Eu tenho um sobrinho que é cozinheiro da dona Leide. Ele tá lá faz nove anos. Ele é casado e tem seis filhos. E a mulher dele tem mais dois. Ele comprou uma caminhonete em 2018 para ela entregar marmita. Eles moram... Eles moram, né? Mas ela escreveu. Eles moram aqui em Pituba. Não sei onde é Pituba. Mas querem ir pra São Sebastião. Não sei se lá tem bom emprego. Ponto. Bom, eu não entendi, Leleia. Você falou que ia fazer uma pergunta. Qual é a pergunta? Primeiro ponto, né? Não tem a pergunta. Segundo, isso aqui tá parecendo aqueles problemas de matemática, né? Ou aquelas histórias. Tem um cachorro manco, dois frangos voando e um pato na árvore. Qual o nome do filme? Foi mais ou menos isso que você escreveu aqui, Leleia. Eu não entendi nada. Essa questão, então... Enfim, eu acho que você deveria dar uma olhada nessa questão aí do seu TDA. Porque você meio que desfocou totalmente a história aqui do seu sobrinho. Eu não entendi qual é a pergunta que você disse que você ia fazer. Patrulha Feminista AL1. Gente, esse povo no pilão é uma vergonha. Olha o que desenharam aqui, uma roupa. Não entendi direito o seu vídeo falando da moça que tem visto cancelado por ter perfil no OnlyFans. Eu acho que vocês lembram daquele visto que eu fiz? Ela tá se referindo a isso. Aquele visto? Não, aquele vídeo que eu fiz. Que a moça perdeu o visto de estudante porque ela estava fazendo fotos por um OnlyFans recebendo dinheiro nos Estados Unidos e cancelaram o visto dela. Eu não acredito que você cancelou o visto dela por causa disso. Não, eu não cancelo nada. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem cancelou foi a imigração. Ou será que não? Você é um machista, imbecil e preconceituoso. Caramba, eu? Eu não fiz nada. Eu só fiz o vídeo. Você deve ser um viado... Nossa. Você deve ser um viado que gosta... Que não gosta de mulher. E fica biscateando por aí pra ver se arruma homem na esquina. Caramba, moça. E eu que sou preconceituoso, hein? O corpo dela é dela e ela faz o que quiser, sua bicha louca. Caramba, ô patrulha feminista. Você tá brava mesmo, hein? Você é preconceituoso com mulher bonita só porque não consegue ser linda, né? Sua bichona. Nossa. Nojo dessa gente viado como você. Se fosse macho, devolvia o visto da garota agora. Mas eu não concedo o visto pra ninguém que concede a imigração. E moça, você tá dizendo que eu fui preconceituoso por tirar o visto dela, mas não fui eu que tirei. Mas você tá me chamando de boiola por causa disso? Você que é preconceituosa, minha querida feminista. Miriam Le... Não. Nossa. Lilian Leitão, RNV. Ô tio, você tá muito doido mesmo, né? Nossa, ô Lilian, você anda com uns amigos meio da boqueta, né? Você anda onde que você conheceu essa galera? Na Cracolândia? Ô tio, você tá muito doido mesmo, né? Que barata é esse que tu fomo? Não sei o que ela quis dizer com isso. Que barata é esse que tu fomo? Cara, você só fala M da China e você não sabe o quanto grande eles são. O quão grande eles são. Mas tudo bem, ô Lilian. Sabe onde é o Alibabá? O Alibabá, o que que é Alibabá que tem a ver com isso? Parece que é nas Arábias, né? Mas não é não, é lá na China. Ah, eu acho que ela tá falando do site Alibabá. Você sabe onde é feita essa sua roupinha de M? Nossa, quanta M na palavra, né? É... não sei. É na China, sabia? Você sabe qual é o país mais rico do mundo? Bom, sei, Estados Unidos, né? Pelo menos o maior PIB do mundo é dos Estados Unidos. É da China. Não, não é não, é dos Estados Unidos. Então já vai arrumando esse seu... Seu botoquês. Talvez ela quise dizer botox, mas ela escreveu B-O-T-O-Q-U-E-S. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Botoquês. Não sei o que que é. Então já vai arrumando esse seu botoquês DM, que você já vai pra deixar esse olhinho... É, pra deixar esse olhinho puxadinho. Que logo, logo você vai estar falando chinês aí do seu lado, seu idiota. Nossa Lilian Leitão RNV. Você é mesmo uma defensora da China, né? Caramba, eu não entendi nada do que você falou. Talvez você está falando chinês aqui pra mim. Pegou também. Chico e Maria Penuto. P-E-N-U-T-T-O. Senhor Daniel, eu e meu marido temos um pedido para o senhor. Nós moramos em um sítio aqui em Tarumã. Não sei onde fica Tarumã. E queremos muito morar nos Estados Unidos, porque nossa sobrinha mora em Lisboa. Nossa, ficou meio sem sentido isso aqui, ô Chico e Mariana. Vocês moram em Tarumã, mas vocês querem morar nos Estados Unidos, porque a sua sobrinha mora em Lisboa. Meu, eu tô f***da. Você tem dinheiro, eu tô f***da. Mas Lisboa não é nos Estados Unidos, ô Chico e Mariana. Eu acho que se a sua sobrinha falou, não, vem aqui pros Estados Unidos, eu tô em Lisboa. Ela não quer vocês muito por perto, não. Eu sinto em te contar isso, ô meu caro. Porque Lisboa é em Portugal, é do outro lado do oceano, é lá na Europa. Não tem nada a ver aqui com os Estados Unidos. Ela falou que os salários são mais altos. Meu marido sabe cortar grama, cuidar de plantação e de animais. Eu sei cozinhar e ajudar na casa. Nós não queremos trabalhar para o senhor, não. Porque nosso patrão é um advogado e ele é uma pessoa muito difícil de falar. Mas o senhor pode nos arrumar um emprego e meu marido pode cortar a grama da sua casa uma vez por mês. Poxa, obrigado, Mariana e Chico. Obrigado, eu arrumo uma vaga de emprego, aplico um processo, dou um green card pra vocês e vocês cortam a minha grama uma vez por semana. Eu não vou fazer. Sabe por que eu não vou fazer isso? Ela continua aqui uma vez por mês. Não, uma vez por mês, ela falou. Uma vez por mês, uma vez por semana. Pra sempre como gratidão. Meu contato... Aí ela colocou o contato dela. Colocou o telefone, colocou o e-mail dela e tudo mais. Mariana e Chico, obrigado pela proposta. Eu agradeço bastante mesmo o carinho de vocês. Vocês desejarem cortar a grama da minha casa. Nem tem grama na minha casa. Mas tudo bem, vocês resolveram fazer essa proposta. Eu não vou topar essa oferta de vocês por uma questão só. Primeiro, porque nem tem tanta grama lá na frente da minha casa. Segundo, porque assim, eu acho que seria injusto eu oferecer uma vaga de emprego, aplicar um processo pra vocês, conseguiram um green card e vocês irem lá cortar a grama da minha casa uma vez por mês pelo resto da vida. Se quiser sim, mano. Se quiser sim, mano. Eu acho que assim, vocês estão em desvantagem. Por isso que eu não vou fazer. Porque eu sou uma pessoa honesta e eu acho que vocês ficariam em desvantagem. E outra, né? Também, eu não sei o resto da vida, como você escreveu aqui, eu não sei. Ninguém tem certidão de óbito, né? Pra saber quando vai morrer. Vai que eu faço todo esse processo aí e vocês resolvem morrer antes de cortar a grama da minha casa. Então, olha, desculpa, mas eu não vou topar essa proposta de vocês. Apesar de ser algo assim inegável, eu tenho certeza que as pessoas assistindo esse vídeo aqui, elas vão ficar super interessadas em fazer esse sponsorship pra vocês e trazer vocês aqui em troca de cortar a grama da casa deles uma vez por mês. É isso, pessoal. Espero que tenha divertido um pouco aí a sexta-feira de vocês. Apesar desse monte de besteira que eu nem tinha lido essas aqui, eu só selecionei as questões aí. O pessoal selecionou as seis que eu ia fazer hoje aqui pra vocês. Selecionaram aí as pessoas aí. Ah lá, professor Pasquale hoje, né? Teve um monte de gente aqui cometendo as maiores atrocidades com o nosso querido português. Um bom final de semana a vocês. Fiquem com Deus. Obrigado.